Fala Fala Que bom quando é pra ti Sonhar Faz a vida mais feliz E as estrelas Que não posso tocar Estão tão perto Estão no teu olhar Canta Que bom quando é pra ti Ver teu sorriso Também me faz sorrir Ó estrela Não deixe de brilhar Mesmo que tão longe Sei que ela está lá Mesmo que eu não te veja Posso sentir Quando pensa em mim É como não ver o sol Mas ter certeza Que está lá Transformando a noite em dia Tristezas em alegria E aquilo que era vazio Fui embora pra não voltar mais Ia saber voar Pra lá do alto poder ver você Te ver sorrir Te ver sonhar Coisas lindas Quero te dizer Se o anjo encontrar Eu vou pedir pra ele te proteger Ó estrela Que me faz enxergar Que a vida é linda Linda te viver 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 Ver o sol, mas ter certeza que está lá Transformando a noite em dia Tristezas em alegria E aquilo que era vazio Foi embora pra não voltar mais Queria saber voar Pra lá do alto poder ver você Te ver sorrir, te ver sonhar Coisas lindas quero te dizer Se um anjo encontrar Eu vou pedir pra ele te proteger Ó estrela que me faz enxergar Que a vida é linda de viver Que a vida é linda de viver Que a vida é linda de viver Que a vida é linda de viver